E aí que se a gente lança mais um Fala Aterráqueos Bom, vamos estar falando aí da peste, faz tempo né, a peste vem desde março aí, na peste E aí aquilo que nós esperávamos acontecer, ou seja, enquanto todo mundo falava, né, aquelas informações desencontradas que eu falei Dos interesses, né, enquanto falavam que não estava nada ruim, aí depois das eleições ficou tudo ruim e voltamos à fase amarela E agora há o quê? Há rumores que depois do Natal voltaremos à fase vermelha, ou seja, a fase que fecha tudo E aí não podemos fazer nada, e por enquanto dizem que não chegará a isso, que isso é mentira Mas como sabemos que políticos mentem, então provavelmente vai fechar de novo depois do Natal E por que vai fechar depois do Natal? Porque todos nós, né, os comerciários precisam ganhar dinheiro Todas as lojas precisam vender e faturar, então até ali o convidão vai fazendo a sua festa Enquanto o pessoal vai fazendo a sua aglomeração Mas não é tanto culpa do povo não, porque o que acontece? Depois de meses de especulações, de falatórios, aí o povo se encheu o saco, na verdade Porque um fala que tá, outro fala que não tá, um mente, o outro desmente Então o que acontece? O povo encheu o saco e quer saber? Vamos para as ruas, vamos fazer as compras de Natal Vamos para as praias, vamos comemorar e que se dane tudo Afinal, os políticos também não estão nem para ir e ninguém está para ir com o povo Viva essa desinformação total e claro que encheu o saco de todo mundo E todo mundo chutou o balde, essa é a verdade, tá? E aí ainda falam pra nós, fazemos a festa de Natal com no máximo de 10 pessoas 100 idosos, com máscaras de distanciamento Ah, que palhaçada! Você acha que alguém realmente, vocês acham que alguém realmente Vai fazer uma festa com só 10 pessoas, todo mundo separado, cada um no seu cantinho e máscara Vai comer como? Hum, 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 hum E vai falar como? Hum, 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 hum Claro que não, gente, o pessoal vai fazer as festas que tem que fazer Vai ter gente, vai ter idoso, vai colocar o idoso aonde? No quarto? E dar comida por debaixo da porta? Ô gente, que palhaçada maior, né? Agora é aquilo, é arriscar, afinal não tem jeito Já que o curvidão está aí, vamos conviver com o curvidão, né? E seja o que Deus quiser, cada um fazendo a sua parte O máximo que dá, mas não dá pra ficar aguentando Tanta barbaridade falada dos políticos Ou de órgãos, não sei de onde Que na verdade não sabem de nada Deixa o povo todo confuso E por isso que o povo chutou o balde E vamos arriscar É viver que é arriscar, tá? Já falei isso aqui, né? Que viver é realmente arriscar, não tem jeito Ou a gente morre de curvidão, ou a gente morre caindo da escada e batendo a cabeça Uma hora vamos morrer, né? Não queremos dizer que isso, que todo mundo tem que ir aí Fazer o que quiser e dane-se o curvidão Temos que tomar as providências Mas também temos que fazer cada um ali o que manda a sua consciência O que manda ali o que você quer Como eu falei, se eu tivesse avós Se eu tivesse pais velhos, eles estariam comigo Não estariam isolados, jamais Porque já íamos viver juntos Já íamos ali compartilhar E cada um fazendo a sua parte Mas separação, nunca Bom, cada um aí com a sua consciência Mas que realmente, por causa dessa toda desinformação que existe De cada um falar uma coisa E jogar na hora a outra O povo encheu o saco, gente Vamos realmente E todo mundo está aglomerando nas ruas Fazendo as suas compras de Natal Porque é a única coisa que resta ao pobre, ao povo É isso aí, gente É contar com a sorte Que Deus ilumine todos nós E que o convidão não nos pegue E fazemos o que der pra fazer Lavar mãos, né? Colocar o álcool em gel E o resto é simplesmente Comemorar na boa Sem grandes Neuras Sem grandes Culpas É simplesmente Torcer que tudo Dê bem Acabe bem Mas que os políticos Tenham uma consciência um dia Será? Hum, hum, hum Bom, gente Vida é arriscar Então arrisquemos E seja o que Deus quiser É isso aí, gente Até o próximo Fala Terráquios Deixe seu like Deixe seu comentário Pode falar contra Pode falar a favor Tudo bem Estamos aqui É isso aí, gente E não esqueçam Os pirandeados Às quartas E aos sábados Até o próximo Fala Terráquios Fala Terráquios Fala Terráquios